Olá, esse é mais um vídeo meu aqui, eu vou fazer um vídeo diferente hoje, mostrando mais um pouquinho da área onde eu moro. Vocês estão vendo ali atrás, aquela pedra, peraí que vai passar uma motocicleta agora aqui, pronto, lá foi ele. Então, aquela montanha que vocês estão vendo lá, eu chamo ela de pedra da tartaruga, e um fato interessante é que ela não é o nome dela original, na verdade são duas rochas, são duas pedras, e elas têm essa pareidolia de parecer com uma tartaruga por causa do formato dela, parece realmente uma tartaruga. O vídeo treme um pouquinho porque eu estou sem apoio e estou gravando com as mãos aqui, então o meu tremor é essencial à toa nessa hora. E o lance interessante sobre essa pedra da tartaruga, que eu batizei, por quê? Porque ela foi parar na Wikipédia e com referência ao meu nome, na verdade elas são duas pedras e ela passou a ser conhecida como pedra da tartaruga por meu intermédio através da Wikipédia. Na verdade elas são duas pedras, daí o nome do bairro onde ela fica, chamar-se Duas Pedras. Pelo ângulo de visualização que vocês veem, ela parece realmente uma pedra só e tem o formato de uma tartaruga. Então isso aqui é um pouquinho de Nova Friburgo, lugar onde eu moro, aqui é um pouquinho dos prédios, tá? Eu moro em um desses prédios e fica com vocês aí. Mas o tema central de hoje é Betelgeuse. Betelgeuse. Betelgeuse é uma estrela. Ah, Betelgeuse, né? É uma estrela da constelação de Órion e é uma estrela que tem assustado ou pelo menos intrigado, melhor dizendo, intrigado os astrônomos durante algum tempo já. Ela tem diminuído consideravelmente o brilho dela. Isso pode significar várias coisas e o que já foi testado, o que já foi comprovado, é que ela vai se tornar uma supernova. Esse é um dos indícios. O brilho dela está diminuindo bastante e chegou ao recorde em cerca de 25 anos, se não me engano. Ok? Eu vou deixar na descrição do vídeo e se eu conseguir vou colocar aqui um link clicável só no final do vídeo, para vocês não interromperem o vídeo pelo meio, de um podcast do Sérgio Sacani, do Space Today, onde ele explica tudo sobre essa estrela muito melhor do que eu, tá? Inclusive já tem até teorias da conspiração, falando sobre esfera de Dawson, que Betelgeuse quando explodir vai acabar com a vida na Terra e não tem nada a ver, gente. Podem ficar tranquilos. Betelgeuse vai explodir, a gente vai ter um belo espetáculo visual. Inclusive ela vai poder ser vista durante o dia. Os astrônomos terão uma excelente oportunidade de estudá-la. E quando é que isso vai acontecer? Ao que tudo indica, está daqui a muitos anos ainda. Não vai ser agora não. Por quê? Por causa dos telescópios que fazem a captação de neutrinos que provém dessas estrelas. Quando essa diminuição absurda aconteceu em Betelgeuse, outra motocicleta, deixa ela passar. Pronto. Quando essa diminuição absurda aconteceu, os astrônomos apontaram o telescópio Ice Cube, que fica lá na Antártica, para Betelgeuse, e eles conseguiram captar neutrinos. Aí nós vamos entrar em física quântica, que não é a minha praia, e esses neutrinos eles conseguem mais ou menos prever a constante modificação dos neutrinos, a grande intensidade de proliferação de neutrinos alcançando a Terra, faz com que os astrônomos tenham uma ideia de quando vai ser essa explosão. Vai demorar ainda. Então, ela vai explodir? Vai. Vai se tornar super nova? Vai. Quando? Ainda vai demorar um pouco. Então, mais detalhes no podcast do Sérgio Sacani. Desculpem a tremedeira do vídeo. E eu vou fazer as compras. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Lembrando que eu preciso atingir as 4 mil views. Conto com vocês para assistirem o vídeo inteiro e compartilhar o máximo que vocês puderem. Assinem os canais da Resistência Científica, tá? São todos confiáveis. Vou deixar o link do site aqui com os integrantes aqui na descrição do vídeo também. Um abraço a todos e tchau, tchau.